Isso aí, ainda seguindo aí na linha do Momento Pig mesmo, temos aí o tema que a gente destacou aí no título do nosso programa, que é o seguinte. O Estadão soltou um editorial com o título que é engraçado, o Rico PT da Calote Trabalhista. Primeiro assim, ontem já foi falado aí, não sei se pelo próprio Estadão, acho que foi, sobre o fato de o PT ter muitos milhões de reais em dívidas. Não só tem vários tipos de dívidas, mas principalmente, uma boa parte é de multas para o TSE e tudo mais, que são multas que a gente sabe que são aplicadas justamente para tentar falir o PT, que o sistema, o judiciário procura falir o PT aplicando essas multas. E no editorial do Estadão de hoje, o comentário deles é o seguinte, sobre o dinheiro que o PT deve para a previdência social. Mas é curioso isso daí. Primeiro que a primeira frase já revela o golpe. O Partido dos Trabalhadores é o partido político que acumula a maior dívida com os cofres públicos, entre todas as legendas. Ou seja, o PT está sendo atacado duramente em processos e multas e tudo mais, para ver se eles conseguem falir o partido. E o mais interessante é o Estadão, que é um jornal que defende a reforma trabalhista, defende o fim de todos os direitos dos trabalhadores, falar em calote trabalhista por parte do PT, que recentemente, inclusive, o Lula declarou o que é revogar essa reforma e tudo mais. É importante colocar isso daí. A gente vê a linguagem extremamente virulenta do Estadão. Eles chegaram a colocar o seguinte, os débitos do partido do senhor Lula da Silva somam 23,7 milhões, quase o quádruplo do valor devido pela segunda legenda mais endividada, que é o DEM. É importante a gente deixar muito claro, companheiros. Não é simplesmente que o PT sofre toda uma perseguição e tudo mais. Além disso, o PT é um partido que possui pessoas da classe operária. Tem organizações no país inteiro. E, como ele é multado e tudo mais, atacado de um lado para o outro, enfim, é normal que aconteçam erros aí, dificuldades para ele se manter e tudo mais. A gente vê isso daí acontecendo. Inclusive, como a gente vai comentar, é muito semelhante ao ataque que fazem contra a gente. É aquele ataque da direita. É importante deixar isso muito claro. Você vê que todos os partidos têm uma dívida e o PT tem uma maior justamente porque ele é perseguido. Justamente porque ele precisa ter mais funcionários, uma atividade muito maior do que todos esses partidos que não fazem literalmente nada. Se a gente for parar para ver quais são os gastos trabalhistas nos partidos da direita, eles não têm isso daí. Eles não têm nenhuma atividade popular, militante, etc. Enfim, é importante deixar isso muito claro e o pessoal está querendo tirar o PT das eleições com isso daí. Inclusive, foi uma ameaça também que a gente viu nas notícias de ontem. Esse é o objetivo dessa campanha. Eles atacam o PT de uma maneira assim, tentando colocar que o PT é uma gigantesca quadrilha de corrupção. É o que vai ser aí durante todo esse ano eleitoral. A gente vê que, por exemplo, o Estadão parou de atacar o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, disse que a terceira via estava em crise. E já atacou o PT porque fez aliança com o Alckmin. Já atacou o PT agora de uma forma extremamente virulenta. Queria enfatizar muito isso daí. Por causa da dívida trabalhista que o partido tem. Enfim, você vê que eles estão... Não é uma questão política. Não tem uma discussão política. É um ataque baixo. É um ataque sujo. E a gente está vacinado contra isso, companheiros. A gente já viveu 2016. Já viveu o golpe. E a esquerda não pode cair nessas baboseiras, mentiras e calúnias que o Estadão faz contra o PT. Aqui eu queria chamar a atenção porque as coisas... A gente sempre explica aqui. Os espertalhões do esgoto, o jornalismo fedido do DCM, lançou mão de um ataque ao PCO por problemas trabalhistas. Uma falsificação que o PCO não tem nenhum... Não existe nenhum processo na justiça contra nada trabalhista do PCO. Tem a ver com outras coisas, com outras pessoas, outras empresas. Mesmo assim, o DCM entrou com esse ataque. A gente explicou. Mostrou tal e tal, como é que tudo é um ataque. Agora vem o Estadão e ataca o principal partido da esquerda da América Latina, se não dizer do mundo, do mesmo problema, dívidas trabalhistas. A gente pode até pensar que é por acaso. Eu não acho que é por acaso. Eu acho que faz parte do plano imperialista, de colocar o PT na ilegalidade, de, primeiramente, tirar toda a área esquerda do PT, de impedir-os de participar das eleições, deixar só as figuras mais direitistas, o pessoal de virar a página do golpe e tal. Então, assim, quando a gente criticou e falou para o pessoal do DCM o quanto eles estavam sendo canalhas, agora nós estamos vendo aí agora. Eu quero ver como é que eles vão defender agora esse ataque virulento aí da imprensa burguesa contra o PT e o Lula. Sendo que eles fizeram a mesma coisa. E foi muito mais grosseiro. É, o do Estadão é até elegante, perto do... É, o do Estadão é mais profissional, mais elegante, eles têm mais sujeitinho. Exatamente. Como os compras aqui bem comentaram, é um ataque totalmente rasteiro, que fazem contra o PT. E você acaba vendo como é que é uma campanha completamente direitista, completamente reacionária, que fica evidente. Fizeram um ataque parecido, só que de um nível muito mais baixo, que foi o caso do DCM com o PCO. Mas você vê que é uma coisa que não tem um fundo político real. É meramente uma campanha de calunas para poder tentar desmerecer qualquer tipo de atividade política séria que esteja sendo feita. E esse ataque aqui é o Partido dos Trabalhadores, como o Uriel bem colocou. É justamente por ser um partido operário, um partido que tem nas suas fileiras aí, pessoas muito ligadas ao movimento operário. E você desestabilizar um partido como esse, você desestabiliza toda a esquerda. Então, a gente tem que entender isso aí como um ataque de maior envergador e muito provavelmente até uma coisa mais organizada. uma coisa mais elaborada. Como o Chico falou, esse aqui é até um pouco mais elegante, mas a gente vai ver mais para frente que tem os setores aí que estão atuando juntamente com a direita e fazendo um trabalho ainda mais sujo. Não é isso? Vamos falar daqui a pouquinho. Mas eu queria ver se a Júlia tem algum comentário sobre esse tema aqui, do ataque ao PT. É mais um nas fileiras da campanha de calúnias. Você está no mudo, Júlia. Vem... Alô. Tá bom. Isso é mais um ataque na fileira da campanha de calúnias da imprensa burguesa contra o PT, né? Vem junto com aquela questão do documentário do Celso Daniel, no sentido de... Parece que não tem contexto, sabe? Um negócio que surge do nada, que a gente vê que é meramente para atacar mesmo. Como o Lua disse, não tem nem fundo político isso. É, não. E é interessante o seguinte. O negócio vai baixando o nível, né? A outra matéria era uma discussão mais política, né? Que a gente até falou. Que ele fala que o PT é um problema para a esquerda, etc. E agora já estão acusando ele de calote. Daqui a pouco vai acusar de ladrão, de roubo, de assassinato, tudo mais. Vamos...